A gente chama de floresta, mas podia chamar de casa, a casa de todos. E ela é mesmo a morada de muitos de nós, bichos, plantas, gente. Ela guarda, filta e protege a água que bebemos, a água que nos banha e que produz o nosso alimento. É o começo e é o fim. Na floresta, nada se perde. Uma vida começa onde outra termina infinitamente. Precisamos aprender com as florestas. Elas são abundância, são generosidade. As florestas não falam, não conseguem pedir socorro. Mas nós podemos falar por elas. E nós dizemos, precisamos do Parque Nacional da Serra da Bodoquena. Precisamos dele vivo e inteiro. Em todas as suas nascentes, em todos os seus córregos, em todas as suas cavernas, suas árvores e seus animais. Em todas as suas sementes, em toda a sua beleza. Precisamos dele, nós e nossas futuras gerações. Precisamos do Parque Nacional da Serra da Bodoquena. Obrigado.